Hoje eu trouxe uma menina com o cabelo já próprio pra, digamos assim, primavera, entrando o verão. É a Andrea do Carmo? Ela mesmo, vamos conhecer? Nossa telespectadora, venha pra cá, Andrea. Que linda! Seja bem-vinda, tudo bom? Que maravilhosa. Andrea, então você hoje será transformada. Vai. Você topa tudo? Como é o seu coração? Como é a sua entrega pra essa transformação? Conte pra gente, Andrea. Topo médico. Médio. É, médico, médico. Mas o que você quer fazer de diferente no cabelo? Quero mudar. Mudar como? Pronto. Já mudei como? Radical. Cortando, vou cortar bastante, mudar bem. Aliás, dá uma olhadinha pessoal de casa, a Andrea, ao cabelão. Mas é um cabelo que fica muito tempo, olha só, preso. Olha aqui, ó, que eu sempre comento com as meninas. O baby hairzinho vai crescendo, vai quebrando, porque ele não percorre todo o trajeto. E aí que eu falo, não fica prendendo o cabelo. Bastante cabelinhos quebrados. Ela quer soltar os cabelos, mostrar o cabelão dela, está em busca de um novo trabalho. Que isso. É isso que é muito legal. Não tá conseguindo trabalhar? Corta o cabelo. Vai te arrumar até emprego, sabia? E a cor não era essa. O seu cabelo já foi transformado, né? Já foi transformado. Ficou bonito, né? Ficou. Dá uma viradinha pra gente mostrar. Ficou. Olha que mescla de louros que a gente tem aqui, né? Olha que efeito bárbaro. As luzes ficaram lindas. Já comecei o processo da transformação da cor, preparei toda essa cor da Andréia ontem, já pra ganhar esse efeito aqui de um loiro marfim. É um loiro super na moda, que é um loiro que não é claríssimo, porque não descolore tanto o cabelo pra não agredir. E ao mesmo tempo a Andréia tem um loiro, mas um loiro saudável. Muito bonito. Dá pra fazer aquele penteado que a gente viu na Beauty Fair. Russo chama aqueles penteados. Penteado russo. Chama-se penteados russos. Quem sabe daqui a pouquinho não vai ter um desfile de penteados russos aqui no Mulheres. Seremos. Você gostaria? Eu adoraria. Seu pedido é uma ordem. Eu adoro penteado. Você gosta, né? São esculturas, né? Vocês fazem esculturas nos fios. Obra de arte. É obra de arte, Pamela. E é muito legal. Se tiver alguém com cabelão pra fazer esse penteado, eu faço. Pode. Então tá bom, Andréia. Você está em ótimas mãos. Confia que Silvinho vai arrasar. E eu tô ansiosa pra saber o que é que teremos nesse cabelo. Ah, eu vou responder perguntas também. Vou dar muitas dicas. E claro, cuidado com seus cabelos. E o amigo também tá aqui, Silvinho. Você tá bom, amor? Eu tô ótimo e você? Eu tô feliz por deixar uma menina mais linda hoje, mais poderosa. Eu não corto o cabelo aqui. Não. Eu transformo vidas. Você realiza sonhos. Realiza sonhos. Era seu sonho? Sim. Ah, que gostoso. Você tá com o microfone, meu anjo? Ah, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Conta um pouquinho da sua história. Você conhece o Silvinho há muito tempo, acompanha mulheres, tinha o sonho de estar aqui nesse lugar hoje. Tinha o sonho de estar aqui hoje. Acompanho ele, sim. Adoro ele como profissional. Ele é maravilhoso mesmo, né? Maravilhoso. E é muito bacana ver como é que as pessoas realmente saem melhoradas e transformadas, melhoradas no sentido de estar se sentindo melhor, estar se sentindo bem com a autoestima trabalhada. Isso é muito bom, né, Andréia? Sim. E aí, o que você fez no cabelo da Andréia até agora? A Andréia mandou uma mensagem pra nós, mandou pro meu Instagram. E a Andréia queria realmente devolver uma nova cor ao cabelo dela. Ela tinha aproximadamente quatro meses e meio sem fazer nenhum tipo de cor, estava com uma raiz mais escura. Aí, eu fiz todo um trabalho de cores, coloquei um pouco de energia nesse cabelo porque estava muito escuro e as pontas estavam bem amareladas. Retirei esse amarelo porque uma mulher com cabelo loiro amarelado, ela não gosta. Não gosta. É regra de colorimetria. É. É regra de visagismo. E aí, trabalhando também um pouco do visagismo da Andréia, pelo formato do rosto dela, nós escolhemos um corte que tirasse aproximadamente cinco centímetros, que é o que eu estou tirando aqui do comprimento da Andréia. Então, portanto, ela não vai ficar de cabelo curto, Rê. E ela é uma menina que prende muito o cabelo, como eu citei agora há pouco, e prender o cabelo em excesso, você está fazendo algo prejudicial a esse fio. Esse cabelo vai se romper e vai criar os baby hair que nós chamamos. cabelo não foi feito para ficar muitas horas preso. É, mas como é difícil a gente entender isso, né Andréia? Pois é, eu falo isso. Eu, olha, é sério, é difícil demais. Você é daquela que dorme com o elastiquinho no punho também? Porque a gente acorda e já prende o cabelo. A gente gosta de ter o cabelo comprido, é ótimo, mas tem momentos, né? Porque a maior parte do dia tem que estar preso. Tem que estar preso. Que loucura, né? Mas prender para fazer uma academia é ok, prender para fazer uma comida é ok, prender para cuidar do filho, bebezinho, beleza. Agora, ficar com o cabelo preso o tempo todo, sem nenhuma necessidade, meninas, não faz bem para o cabelo, porque você quebra os fios. Imagina você passar o dia todo com os braços assim, amarrados, esticados. Ah, tadinho do braço. Vai ficar inchado o braço, o cabelo é a mesma coisa. Mas tem dia que fica difícil, por exemplo, quem está na rua agora e não prendeu o cabelo ainda, deve estar querendo desmaiar, né? Mas prenda, volta para casa, já solta o cabelo. Já solta. Ou toma aquele banho também, já molha tudo. Isso, banho bom. Aliás, lá fora. E hoje está 35, falaram em 38. Agora, ali na região do metrô Armênia, estava 37 o termômetro. Ah, Maria. Passei no carro lá do aplicativo, estava 37. Fiz aquele dia que a gente fritou ovo no asfalto. Meu Deus, eu adoro. Não vai embora, verão. Fica aí, que eu adoro o verão. Então, mas a temperatura de deserto é outra coisa. Aliás, nós estamos entrando também na lua nova. E o corte também na lua nova é muito legal. Cortar o cabelo é bacana, você tira aquelas energias que não te pertencem mais, dá nova vida ao fio e, claro, você renova as fibras, as cutículas e o tratamento. Aí eu fiz as luzes, as cores, os fios todos em transparência para o cabelo da Andrea. Não clareei muito, clareamos apenas com 20 volumes. Para dar esse brilho e não deixar ele tão claro, o fio, já pensando na parte do verão. Porque no verão você lava mais. Sim. Há um desgaste maior na fibra. E tem a piscina. Piscina, a praia, né? Nos finais de semana, há um desgaste maior na fibra. Portanto, não deve ficar tão claro. É o limite, ele é 9, um 10, é o limite máximo. Outro detalhe importante, a Andrea é uma menina que trabalha com escritório, aliás, ela está procurando um trabalho, é o que ela falou. E um corte que facilita também o dia a dia dela, para a hora que ela for trabalhar. Um cabelo que fique prático, um cabelo que tenha movimento, nada daquele fio reto. Por quê? A Andrea, se deixar esse fio aqui muito reto, eu vou jogar ela para o chão. Eu vou deixar o fio muito pesado. Esse fio pesado deixa o ar de um cabelo meio triste. Sim. A ideia é que você tenha um cabelo com movimento, com liberdade. Quando o vento bater lá fora, bagunça a Andrea, mas ela ainda continue de cabelo penteado. Ah, entendi. Essa é a regra de um bom corte de cabelo. Um cabelo com movimento, um cabelo com liberdade, e que balançou, bagunçou, mas continua com pedaços ao vento. Entendi. Isso é bacana, um cabelo ao vento. É. Butterfly. Adoro, adoro. Agora você falou de piscina, do calor que está chegando. Ainda não chegou nem a primavera, mas as temperaturas são altíssimas. O pessoal já começa com piscina, com praia. E aí o cabelo pode, além de prejudicar muitas vezes, com excesso de cloro e tal, tem também a coisa do cabelo verde para as loiras. O que acontece com o cabelo ficar verde? É o cloro, a água com o cloro, com o loiro do cabelo, há esse choque químico. E aí acontece dos fios esverdeados. Não se desesperem, meninas. O que a gente fala? É fácil. Você vai lavar com shampoo de anti-resíduo, um shampoo de limpeza profunda e vai fazer uma massagem na região que estiver verde. Geralmente na parte das pontas, porque é onde a fibra está mais clara e há um resíduo de dourado. O dourado com o metal, do cloro, vai esverdear o fio. Lavou, ele vai limpar e na próxima proteção, leave-in, ativador, para não deixar que esse fio fique desprotegido quando você entrar na água. Tem perguntas para você. Vamos chamar a Pamela? Manda, que eu adoro. O que a turma está perguntando aí, Pam? Estou a postos aqui, esperando a sua pergunta no arroba Gazeta Mulheres. E a primeira pergunta é da Rê. Ela diz o seguinte, como eu faço para deixar o cabelo crescer e controlar a vontade de cortar? Já controle, né Silvinho? Brigue com o seu cabeleireiro. É aquele dilema, né Chará? Quando está comprido quer cortar, quando está curto quer deixar crescer. Vou te dar uma dica. Cabelo foi feito para cortar. Se não fosse feito para cortar, não crescia e não nascia de novo. Então, a plástica mais barata é o cabeleireiro. Não fica hematomas, não sai sangue e tem como consertar. Então, a dica é a seguinte, está com vontade de cortar? Corta, meu amor. Muda, renova, transforme. É muito legal. Agora, a dica é você fazer algum tratamento, reconstrução, hidratação, umidificação. Tudo isso vai evitar que o seu cabelo fique fora de uma forma não muito legal e que você acostume com ele crescendo devagarzinho e arrumado. Muito bom. O desespero é porque vai crescendo um lado aqui, outro lado ali, vai virando um capacete. Ela fala, vou passar a tesoura. É. E não consegue nunca deixar crescer. E ele perde o corte também. O cabelo curto perde o corte mais rápido e fica difícil da gente arrumar no dia a dia. Por isso dá vontade lá e dá aquela, nem que seja uma pontinha, mas o cabelo gosta de tesoura, né Silvio? É, gosta de tesoura. Eu amo tesoura. Tem mais? Tem mais pergunta aí, Pan? Tem sim. A próxima pergunta é da Janaína. Ela diz o seguinte, Silvinho, você tem alguma dica de como eu posso prender o cabelo sem quebrá-lo? Tá calor, Silvinho. Nossa, é uma ótima pergunta mesmo, porque a gente pode muitas vezes fazer uso de algum tipo de prendedor que não prejudique tanto as piranhas ou, não sei, os pregadores. Qual que é a melhor situação? Isso aqui, ó, não vai ficar com ele preso por muito tempo. Você vai colocar no cabelo enquanto faz um. Fita um ovo só. Isto aqui, jamais ficar horas e horas preso, porque ele é de metal, ele pode cortar o fio. Só uso pra cortar o cabelo, acabou, solta. Agora, existem sim alguns prendedores que eles têm uma proteção no elástico. Algumas pessoas têm aquele que falam, umas falam de buchinha. Ele tem uma proteção no elástico, então o elástico não vai diretamente no coque ou no rabo de cavalo. Esse é bem legal, tá bom? Pode usar sim. Não o elástico diretamente. Ah, mesmo aquela cintura de meia calça que muita gente usa e fala que esse é bom, esse não quebra o cabelo. Não, esse é mais legal. Esse pode? Esse tem a seda, que até ajuda um pouco a dar brilho no cabelo. Então não vai quebrar, não vai correr risco, não. Melhor coisa, ele furou a meia, corta a cintura dele e faz isso. Reciclagem, regiânio. Lógico, gente. Regiânio também é reciclagem. Coisa mais, não é legal, a vez de jogar tudo fora? Eu acho, eu acho. Agora, nas crianças é complicado, porque todos os lacinhos vêm com esses pregadores, Esses pregadores de metais. Então, assim, cuidado para não ficar muitas horas a criança com esse alumínio preso. É perigoso, ele pode cortar. Pode. Se você botar no dedo, já vai doer um pouquinho. É forte, né? É forte. Então, imagina no cabelo. Ou então a gente pode optar por aquelas marcas que, de repente, revestem com tecido. Isso, o revestimento. É. O prendedorzinho, a bica de... Como é que é? Bico de pato. Isso. Bico de pato. Tem mais pergunta aí, né, Pan? Tem sim, Rê. Oba! A próxima pergunta é da Silvana. Ela diz o seguinte, ó, a hidratação com amido é recomendada para cabelos cacheados? Não prejudica os cachos? Com amido. Funciona? É, isso aí é uma regra mais antiga. Não precisa de fazer isso hoje. Pode usar os ativadores que já existem, ativadores próprios e prontos, para que você possa deixar o cabelo nutrido com proteção térmica. Eu acabei de falar da indústria de cosméticos. Ela está sempre inovando e trazendo novos ativos e novos produtos, novos componentes. Então, não precisa de usar essas técnicas medievais, porque às vezes pode criar um peso no seu cabelo e ficar resíduo no couro cabeludo. Medieval foi ótimo. Medieval, é porque é antigo. Minha avó usava também. Ah, já ouvi uma época que usava o vinagre, para dizer que era maravilhoso. Não, tem outros produtos que já contém. Não é legal. Pode usar, sim, um tratamento próprio para o seu tipo de cabelo, que vai ser melhor. Existem produtos próprios e de preços super acessíveis. Então, tá bom. Então, enquanto você termina de arrasar no cabelo do André, imagino que o corte está quase pronto, né? Ah, meu bem. Você termina de contar, que eu sei que você tem outras dicas boas para dar, tá bom? Arrasou. Vou lá falar com a Pan. Muito bom. Finalizando apenas essa partezinha aqui de trás, porque é onde é uma região que acaba ficando com mais volume para o cabelo das clientes. Então, eu vou somente finalizar essa parte de trás, dar mais uma leveza aqui na frente, na parte de cima, perdão, para que ele possa ter mais movimento. Isso não afeta o comprimento do cabelo. Eu mexo no movimento e no volume, mas não afeto o comprimento do fio. A Andréia já está praticamente prontíssima, mas como eu disse que a Andréia tem bastante cabelinhos quebrados, ó, está começando a ficar com uma entradinha, eu tenho um remédio maravilhoso. Remédio não, um tratamento maravilhoso, que é o nosso tônico Nato Cap Hair, que ele vai fazer com que os cabelos da Andréia e o seu cabelo também, volte a crescer saudável, volte a crescer aqueles fios fortes e, claro, parar com essa queda que você tiver. A dica é simples, ó, aplicar no couro cabeludo, massagear, de preferência, onde estiver aquela falha, onde estiver caindo o cabelo. O Nato Cap, gente, é vendido em vários países da Europa. O Nato Cap também, ele tem, ó só, um selo internacional. Ele não vai arder, não tem álcool na formulação e também o Nato Cap pode ser usado por todo mundo. Não vai ficar oleoso a raiz, não tem cheiro forte. Se você falar assim, ah, Silvio, eu não gosto de um cheiro muito forte, não se preocupa. O Nato Cap não tem aquele cheiro fortíssimo e, claro, o Nato Cap vai fazer com que os seus fios voltem a crescer, cesse a queda do cabelo. Posso escovar o cabelo em seguida? Posso, eu vou escovar daqui a pouquinho e vou mostrar pra vocês o resultado. Tratamento duas vezes ao dia com o cabelo lavado. As minhas clientes estão usando, gente, vocês não têm noção, o cabelo fica muito bacana, o cabelo cresce com força total. É isso que é o bacana. A Nato Cap está presente em grandes salões, em grandes lojas também, lojas não, você vai encontrar no site da Nato Cap. A Raquel tem uma dica muito bacana pra vocês e, claro, as clientes podem e devem usar. Os homens também podem usar, não tem problema nenhum. Toda a família pode usar o Nato Cap. Massageia, pode deixar no cabelo, não tem problema nenhum, não vai pesar o fio. E, claro, a Andrea vai levar um kit pra casa da família completa da Nato Cap. Tem o shampoo fortalecedor pra você lavar o cabelo com shampoo próprio. Tem o condicionador também. E, claro, o nosso tônico capilar Nato Cap Hair pra a Andrea dar continuidade no tratamento em casa e deixar os cabelos saudáveis, acabar com esses bebezinhos que estão nascendo aqui ou que nascem, mas não tem força pra crescer e deixar o cabelo saudável, bonito e o cabelo com autoestima, assim, ó, levantar super autoestima da nossa cliente, da nossa amiga Andrea. Raquel é com vocês e, meninas, tem dicas mais maravilhosas ainda pra vocês. Meninas, até daqui a pouquinho. Eu vou escovar e já volto com ela com o resultado final, tá bom? Olha, e arrasou mesmo. Porque, assim, você ainda não viu. Ela também não. Eu tenho problema. O quê? Ela foi embora. Ela não vai mais voltar aqui. Foi embora e colocou uma outra no lugar. Porque eu transformei. Gente, ainda... Aquela Andrea que você viu... Eu quero ver a do antes. Ah, você não viu ainda, né? Eu vi. Vamos dar uma olhada. Como ela estava agora... Foi no ar. Olha só o cabelo. Meu, olha que cabelo. O rosto ficava mais redondo, porque ficava o rosto cheio, redondo. Jogava ela pro chão. Aquilo que eu falei. Olha o peso da cor também, o fundo que precisava de iluminar um pouquinho mais. Esqueçam, meninas, essa Andrea, porque agora ela diz que até quer desfilar. Tem até música. É, eu falei, ó. O melhor passo, coloca aquela música de desfile, DJ. DJ Bardu, que solta o som com vocês. A nova Andrea. Pode entrar, meu amor. Olha, gente. Tá, meu... Você tá arrasando. Arrasou no passo. Esse cabelo, mulher. Que chique, você viu? Tá muito chique. Olha que gostoso, Rê. Tá. Tá maravilhoso. As camadas. Me conta. O que você tá sentindo agora? Fala. Uma nova mulher. Poderosa. Tá arrumado que é o namorado agora. Eba! Isso, olha, já vai casar. Eu ia perguntar se tava comprometido ou não. Então agora é o momento. Agora é. Agora é. Chegou a hora. Tá muito linda. A cor ficou incrível. Ficou chique, né? Ficou bem linda. O corte tá muito leve. Uma cor brilhosa, um cabelo bonito, um loiro saudável, né? Um loiro muito legal. Loiro mulher rica. É, poderosa. Chique. Rica, meu filho. Olha, parou o trânsito e quatro quarteirões depois. E saudável, tá bem tratado, tá gostoso mesmo, né? Fizemos hidratação. Um corte todo, camadas nas pontas, sem perder tanto aquele comprimento que ela queria, tirar só quatro dedos. Lindo. Lindo demais. E você quer mudar as pessoas, deixar ela natural, a identidade dela ser ela. E como você falou, um cabelo prático pro dia a dia, né? Porque um cabelo em camadas, por mais que a gente não queira arrumar, ele fica arrumadinho, assim, já soltinho. Como você falou, o vento bate e a gente fica feliz. E as borboletas voam. O nosso jardim fica completo. Mais florido ainda. Ah, que maravilha. Obrigado, Andréia. Tá feliz, meu amor. Tô muito. Que bom, que bom. Então amanhã, Nova Andréia chegando no trabalho. O que o pessoal vai falar, hein? Capona. Ela tá em busca de trabalho. É mesmo, né? Ela tá em busca de trabalho, vai conseguir o trabalho, se Deus quiser. Ah, tá, você colocou ela trabalha em escritório? Ela trabalha em escritório. Então agora, o mundo vai se abrir, com toda certeza, minha querida. Boa sorte, viu? Obrigada. Obrigada, Andréia. Quer mandar um beijo? Ela quer mandar um beijo pra sobrinha. Quero mandar um beijo pra Rebeca, minha sobrinha que eu amo, minha família e minhas amigas. Amo vocês. Ah, tá vendo? A nota Andréia tá chegando. E pra encontrar você, meu querido? Facílimo, eu estou lá na Alfredo Pujol, 335, há 30 anos em Santana. Alfredo Pujol, 335, o telefone é o 2976-7932 e o 2973-9834. E o meu Instagram, Silvio Rezende Oficial, Silvio com Y, no primeiro I, Rezende com Z. Me segue no Instagram. A gente tá contratando profissionais da beleza pra final do ano. Quero contratar manicure, assistente, se tiver precisando trabalhar, eu quero contratar pra dar mais emprego nesse Brasil. Que legal, bom. E dia 9, vamos fazer um show em Araguaína, no Tocantins. Beijo pra Araguaína, estarei aí, viu? Muito bom. Obrigada, você arrasou. Até quarta que vem, se Deus quiser. Obrigada, Andréia. Até próxima, meu amor. Obrigada, Andréia. Muito bom, até quarta que vem, querido.